Olá pessoal, na semana passada nos foi possível refletir as dimensões histórico-culturais que permeiam os processos de exclusão e ou de subalternização de sujeitos, de saberes e de fazeres que configuram a diversidade humana nos cotidianos escolares. Nesta segunda semana, ampliaremos os estudos no que tange aos processos de produção social das diferenças, isto é, analisaremos alguns mecanismos de produção do diferente, a partir de um regime de normatividade ancorada em processos de colonização cultural. Neste momento, propomos que você leia o texto Diversidade e Inclusão, interrogando o colonial na educação profissional, assista a animação Porta de Elevador e a videoaula Diversidade Cultural e Inclusão Social numa perspectiva pós-colonial. Após acessar o material, você deverá realizar a tarefa proposta, cujo detalhamento pode ser conferido na agenda da semana. Havendo quaisquer dúvidas, você já sabe, poste-a no Fórum de Dúvidas da Semana. Você, também, deverá continuar a produção do ensaio acadêmico, que constitui uma atividade da avaliação presencial. Acredito que, como já realizou um ensaio acadêmico para a disciplina anterior, desta vez será mais tranquilo, não é mesmo? Desejando que esta seja uma semana de bons estudos, despeço-me cordialmente. Um abraço!